Olá, esse é mais um vídeo comendo a sua orelha orelha, 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 orelha essa é uma orelha de silicone então pra você que gosta desse tipo de vídeo, se esse tipo de vídeo de ASMR te relaxa espero que você goste não esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e compartilhar então vamos lá orelha, 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 orelha Tchau! E assim ficou pronto. Aurelio, Aurelio, Aurelio. Nós temos duas orelhas, duas mães. Vamos colocar do lado de... Pronto. 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 comendo a sua orelha eu vou deixar só uma eu vou deixar orelha Tchau. É muito bom. Aurelia Eu acho esse barulhinho muito relaxante E eu sei que algumas pessoas também gostam bastante Você pode fechar os seus olhos e somente escutar, 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 escutar o barulho Esse é o segundo vídeo que eu faço comendo a sua orelha com esse tipo de orelha de silicone E tem muito saudável E aí Tchau. Amém. eu estou falando feio feio ela 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 Espera aí que o meu forninho está caindo Pronto Comenta, sorrelha Comenta, comenta, comenta suorrele Orele 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 Aurelio, Aurelio Aurelio Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Relaxado Beijos, beijos e até a próxima. E até a próxima.